Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do ViroBarzer Todos os vídeos que vão aparecer aqui tem autorização já das propriedades Se você quer que algum vídeo seu apareça aqui, manda nas nossas redes sociais Vai estar tudo aí na descrição e curta o vídeo 5 segundos para o próximo programa 5 segundos para o próximo programa 5 segundos para o próximo programa 5, 4 homens na barreira Tiago Latera, Vacalhau, Rafinha e Careca É zoado irmão Fael ou Mício? Fael, vem Mício Vem Mício, vem Mício Fael, vem Mício Fael, vem Mício Puta que goleiro, caralho Puta que pariu Valendo 200 Danilo, Danilo Andrezinho na frente dele, marcando para o Zona Não abre mão de sua estratégia Danilo Jefferson Salvou os 200 Andrezinho Salvou os 200 Andrezinho Jefferson Defesaça Ele é acostumado a fazer gol bonito Já foi campeão pelo esporte Santa Cruz, Naldo Carlinho, bala na bola 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 Defende o paredão sério. A CIDADE NO BRASIL Penalidade máxima, Tony na bola contra o goleiro Fábio Dois, já vi com a idade, Tony na bola, Tony verdadeiro acostumado a fazer gol bonito Tony na bola, Tony, pega Fábio Doido, pega Fábio Doido, que goleiro é esse, que goleiro é esse Neguinho na bola, neguinho na bola, neguinho na bola, neguinho na bola, bateu Que goleiro é esse, que goleiro é esse, que goleiro é esse, que pegada foi essa, vamos, que pegada Volte, 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 volte Puxa! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A gente continua fazendo mais e mais Interaxe com a gente nos comentários Pra dar aquela interagida Segue a gente todas nas redes sociais Valeu, fé!